Fala pessoal, estão bom demais da conta? Pessoal, é o seguinte, passando aqui na TV Benizoni com a hora da limpeza com o Alessandro para dar mais uma dica para você, muito show, legal, tá pessoal? Pessoal, essa dica aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque são problemas iguais a esse que chega até a gente diariamente, tá? E aí nós vamos antecipar esses problemas para você não passar por isso. Nós vamos falar sobre remoção de ferrugem, tá? Então toda vez que a gente fala sobre remoção de ferrugem, nós temos alguns problemas para fazer essa remoção, tá? Primeiro que nós precisamos usar produtos com pH ácido para fazer essa remoção. E todos os dias, semanalmente, chega cliente na nossa loja ou por telefone dizendo o seguinte, olha, eu tenho um piso aqui e eu fui tentar remover uma mancha de ferrugem e cria um problema. A pedra ficou manchada, está escura, pareceu um mapa. Como eu faço para resolver, tá pessoal? Quando vai resolver isso é um polimento, aí é um processo difícil que precisa-se de um profissional. Então o que acontece? A maioria das vezes o pessoal usa esse produto aqui, ó, Semorim. Semorim é um removedor de ferrugem, tira a ferrugem. Só que pessoal, ele é um removedor de ferrugem para tecidos e roupas, tá? A primeira dica, sempre digo isso, leia o rótulo do produto. Se você lê esse rótulo aqui, o produto, o próprio produto está dizendo, o próprio fabricante está dizendo para não usar em piso, em bancada, em porcelanato, usar somente em tecidos e roupas. E as pessoas gostam de usar esse produto para tirar ferrugem em qualquer lugar, seja no vaso sanitário, no porcelanato, na bancada, no piso, em qualquer lugar. Esse produto não é para isso. Ele é muito bom, excelente produto para ferrugem em tecidos. Esse aqui é o TAF gel da Benizone para remoção de ferrugem em materiais polidos, tá pessoal? Principalmente em mármores, quartzo, nanoglass, supernano, porcelanato. Você vai usar esse produto aqui. Para granito nós temos outros, mas esse gel é um produto que vai fazer a remoção do material polido, porcelanato, mármore, nanoglass, marmoglass e não vai tirar o brilho dele, tá bom? Então eu tenho aqui duas manchas de ferrugem que nós criamos, tá? E aí eu vou aplicar em uma, eu vou aplicar o TAF gel. Ele é um gelzinho, tá vendo? Você vai espalhar esse gel sobre o ferrugem, tá? E aí nós vamos espalhar um pouquinho dele aqui. Você vai deixar ele em contato com o ferrugem durante alguns minutos. Quando ele entra em contato com o ferrugem ele começa a ficar roxo, né? Isso é normal, não tem problema, vai fazer isso mesmo. É um produto que precisa ter contato durante um tempo. Então, Alessandro, eu vou jogar o produto e já posso esfregar? Não, você não vai fazer isso. Você vai deixar o produto agindo durante o tempo necessário para fazer essa remoção. Tá vendo aqui? Então eu vou deixar ele agindo aqui e ele vai ficar gelatinoso mesmo e vai ficar um tempo de reação. Tá? E do outro lado, eu vou usar o semorim para ferrugem em tecidos. O pessoal usa em casa, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Ok? Você vai perceber que esse produto ele vai fazer a remoção, eu imagino que bem mais rápida do que o taf gel. Tá? Deixa eu pegar uma fibrazinha aqui. Deixa eu só espalhar aqui um pouquinho. Vamos deixar agindo aqui também, tá, pessoal? Deixa eu agir aqui em cima desse ferrugem. Ok. Então eu apliquei o semorim e apliquei também o taf gel. E nós vamos deixar agindo os dois. Você vai perceber que a ação do semorim, ele é uma ação mais... Não dá esse aspecto colorido, né? Ele não dá essa tonalização na pedra. Mas vamos deixar agindo aqui para você ver o que o semorim causa nesse material. Só para você ter uma noção. O taf gel está fazendo essa remoção. Então vamos deixar agindo aqui uns dois, três, no máximo cinco minutinhos. E aí a gente volta para mostrar para você o antes e o depois. Beleza? Aguarda aí e vem comigo. Pronto, pessoal. Voltamos, tá? Deu quatro minutos de ação. Se você perceber aqui aonde o semorim agiu, olha, eu não estreguei, não fiz nada. Ele dissolveu todo o ferrugem. Ele já dissolveu o ferrugem. Uma ação bem rápida, né? Saiu numa velocidade gigante. E aí você fala assim, ah, então é melhor usar o semorim no porcelanato ou na pedra do que usar o taf gel. O taf gel ainda está agindo ainda, tá vendo? Que ele ficou todo roxinho em contato com o ferrugem. Agora nós vamos tirar o excesso dos dois para a gente ver a diferença. Às vezes você vai ter que fazer esse processo do taf gel duas vezes. Depende do quanto o ferrugem penetrou no material, da intensidade de ferrugem. Mas vai ter que fazer umas duas vezes para resolver o problema. Aqui não, foi muito rápido. Então aqui, trouxe a luva, vou calçar a luva porque é um produto ácido. A gente tem que tomar os cuidados sempre usando. Não tive contato até agora com os produtos, mas agora eu vou ter. Aí o seguinte, pessoal. O que nós vamos fazer? Aqui, eu vou borrifar, isso é água, tá gente? Borrifar um pouquinho de água e vou recolher esse produto. Recolhendo aqui. Vou tirar esse excesso de água que está aqui. Beleza, 100% da remoção. Agora vamos fazer no taf gel, vou esfregar. Está bem roxo. Vou pegar outro pano, não tem problema. Ok, peguei outro pano. Então vou recolher aqui o excesso. Aqui, se você perceber, não sei se vai dar para ver daí, mas não saiu 100% da mancha. Então nós vamos fazer uma nova aplicação para remover todo esse excesso. Beleza? Então, pessoal, vamos reaplicar. Eu limpei aqui. Vamos reaplicar o taf gel e deixar agir mais um pouco. Vamos espalhar ele aqui. Ok, vou deixar ele agir em 5 minutinhos e já já a gente volta. Beleza? Vamos lá. Só o ok 5 minutinhos depois da segunda aplicação. Se você perceber, ainda está levemente roxo, mas ainda está dando essa colorida na peça. Por quê? Porque ainda existem partículas de materiais ferruginosos na pedra. Por isso que vai ficar roxo. Então, depois de 5 minutos da segunda aplicação, eu vou fazer uma esfregação de leve aqui novamente. Beleza? Vou agora com o pano tirar o excesso. Vou bater um pouquinho de água para enxaguar. Ah, tem que fazer... pode ser necessário fazer 3 vezes? Pode ser também, tá, pessoal? Não tem problema a quantidade de vezes, mas vai solucionar sem problema nenhum. Deixa eu... Deixa eu... Vou secar aqui. Ok. O material está seco. Deixa eu... Vou tirar as duas. Vou tirar a minha luva. Para a gente ver o resultado final. Ainda ficou um resíduozinho, tá? Que seria necessário aqui uma terceira aplicação. Pode deixar agindo mais tempo. Não tem problema, tá? Mas em si saiu já 98% do material já saiu, tá, pessoal? Aqui saiu 100% com o Semorim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O Tafgel, ele removeu o ferrugem da peça. Vai remover o resto se eu fizer uma nova aplicação. Sem danificar o material. Isso que é o mais importante. O Semorim removeu numa velocidade imensa. Mas ele abriu porosidade nesse material. Tirou o brilho. Entendeu? Então ele não removeu. Ele decapou. Ele abriu a porosidade. Aí eu vou mostrar a você de pertinho agora a diferença para você ver. Vou medir o brilho dos dois para você ter uma noção. Tá bom? Vem comigo. Pessoal, vamos lá. Esse aqui é um medidor de brilho, tá? Então aqui é onde nós usamos o Tafgel. Aqui é onde nós usamos o Semorim. Vou colocar aqui para você ver. Ó, 82.3 de brilho, onde nós usamos o Tafgel. Removi o ferrugem e o brilho se manteve. Agora eu vou usar, vou medir aqui onde nós usamos o Semorim. Ó, 82 aqui. Aqui tá dando 13.3. Olha para você ver o tanto de brilho que se perdeu com o uso de um produto errado no lugar errado. Isso aqui é um produto para uso em tecidos e esse aqui para materiais, pedra sintética, natural, ok? Então olha para você ver. 13.3 e aqui 82, 85.4. Mas eu vou trazer a câmera para você ver o reflexo da luz. O que é que esse Semorim fez? Espera aí, aqui onde eu usei o Tafgel. Olha a lâmpada, o reflexo da lâmpada, tá normal, tá? Sem problema nenhum. Agora onde eu usei o Semorim, olha o reflexo da lâmpada como que vai sumindo, ó. Ó, tá vendo? Perdeu o brilho. Danificou. Aqui onde ele não pegou, é onde ele pegou. Aqui onde ele não pegou, é onde ele pegou. Tá vendo? Esse é o problema de usar um produto no lugar errado. Pessoal, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Como fazer a remoção em materiais polidos com segurança. Olha, Tafgel da Benizone vai fazer essa remoção sem trazer risco algum. Risco zero. Pessoal, produto excelente para roupas e tecidos, não para pedra, ocelanato, cerâmica, não. Esquece, só roupa. Então, pra você que ainda não usou isso aqui, ainda não usou o Semorim ainda em pedra, não use, zero. As pessoas que já chegaram até a gente com esse problema, foi solucionado através de polimento, de restauração, mas que é um custo altíssimo e você precisa de um profissional. Então, o Tafgel vai resolver seu problema sem gerar outro problema. Não adianta resolver um e criar outro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Segue aí, TV Benizone, pra mais dicas com a Hora da Limpeza com o Alessandro. Ó, beijão pra todos. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho